Seção 2ª. Das Gratificações. Subseção I da Gratificação de Função. Artigo 128. A gratificação de função será percebida cumulativamente com o vencimento ou com o provento do funcionário em disponibilidade. Artigo 129. A gratificação ficará incorporada ao vencimento do funcionário que tiver exercido função gratificada durante 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados. Vetada a emenda, por inconstitucil na L. § 1º. Se o funcionário houver exercido funções de níveis diferentes, ser-lhe a acento agudo assegurada de maior valor, desde que desempenhado durante o mínimo de 2 anos, atribuindo-se-lhe, quando não ocorrer tal hipótese, a gratificação função exercida de valor imediatamente inferior. § 2º. Nada perceberá o funcionário pelo exercício de função gratificada de nível igual ou inferior à incorporada, salvo se vier a desempenhar outra de nível superior, quando terá direito à diferença, que passará a integrar o vencimento depois de 2 anos de exercício. § 3º. O funcionário beneficiado por este artigo não se pode eximir, sem justo motivo, ao desempenho de função que lhe seja atribuída, desde que compatível com a incorporação. § 4º. O funcionário efetivo que haja exercido o cargo em comissão, nas condições deste artigo, terá assegurado o respectivo vencimento, mediante opção. § 4º. Artigo 130. O valor da gratificação incorporada ao vencimento do funcionário, nos termos do artigo anterior, não poderá ser absorvido em virtude de aumentos ou alterações posteriores ao plano de pagamento. Subseção 2ª. Das gratificações adicionais. Artigo 131. O funcionário estável, ao completar 15, 15, e 25, 25, anos de serviço público, contados na forma deste estatuto, passará a perceber, respectivamente, a gratificação adicional de 15%, 15%, ou 25%, 25%, sobre o vencimento ou remuneração. Parágrafo único. A gratificação de 15%, 15%, cessará uma vez concedida, a de 25%, 25%. Artigo 132. Na contagem do tempo de serviço para efeito de concessão das gratificações adicionais, somente será computado o tempo de serviço estranho ao município até o máximo de Inciso 1º. Três anos para de 15%, 15%, 15%. Inciso 2º. Cinco anos para de 25%, 25%, 25%. Parágrafo 1º. Compreende-se também, como o serviço municipal prestado em empresa, cujo patrimônio tenha sido encampado pelo município, desde que o serviço haja passado para este sem solução de continuidade. Parágrafo 2º. Compreende-se também, como o serviço municipal sendo em órgão cooperativo do governo municipal, regida por estatuto próprio ao prestado à Associação dos Municipários de Bagé, desde que o servidor haja passado ou venha a passar para o município sem solução de continuidade. Parágrafo 3º. Computar-se-á, integralmente o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas e Auxiliares do País, e em dobro quando em operações de guerra, desde que a soma destas parcelas com o quinto do serviço, a que se refere este artigo, não ultrapasse a totalidade do tempo de serviço municipal. Parágrafo 4º. Computar-se-á, o total de tempo de serviço prestado à União, ao Estado ou aos municípios destes integrantes, desde que concedam idêntica vantagem, ou a concediam quando do ingresso do funcionário no serviço municipal. Parágrafo 4º. Computar-se-á, o total de tempo de serviço prestado à União,